Eu perdi tudo, eu perdi a minha liberdade. Esse preço que eu paguei foi a minha liberdade completa, a minha profissão. Todos os meus sonhos foram jogados no lixo por causa de um amor que estava me envolvendo na loucura mesmo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Eu vou conversar com a Carolina, uma chilena que conheceu um jordaniano numa noite árabe lá no Chile. A Carolina fala português muito bem. Ela foi casada com um brasileiro. Então vai ser possível compreendê-la perfeitamente, não vamos precisar de legenda. Oi personal, eu queria só aproveitar o segundo. Por que a chilena está falando português? Por que a chilena quer contar sua história? A verdade, eu quero agradecer ao povo brasileiro, porque é desde 2001 que eu vou para lá. Porque sempre seu coração estava aberto para mim, ainda, ainda. Eu sou lá, lá chilena, não tenho nome, todo mundo fala da chilena. Então agradecer também por meio de você, esse carinho do povo brasileiro para mim. Obrigada por você falar tão carinhosamente do Brasil. Espero que os nossos tenham feito jus às suas palavras. Realmente, o povo brasileiro é um pessoal, um povo muito acolhedor, né? Então eu fico feliz em ouvir isso. E as meninas aqui, os meninos do canal, com certeza apreciam suas palavras também. Mas deixa eu te perguntar, antes da gente entrar na Jordânia, quanto tempo você ficou casada com um brasileiro? Pô, essa dá para outra história, porque é bem linda, é quase de novela, assim, de cinema. Eu fiquei casada com ele há quase dois anos. A gente, entre quem namorou e ficou junto, foi três anos, mais ou menos. A gente ainda tem a mensagem. É o único homem que eu fiquei na minha vida, que eu falo com ele. Eu sou de cortar o relacionamento e não mais, e parar. E por que terminou? Você pode falar para a gente, resumidamente, por que terminou com o brasileiro? Por que não deu certo? Nossa, tá difícil, isso é bom. A verdade, brasileiro, ele é músico clássico. Ele, no Brasil, tinha um muito bom trabalho de músico. Aqui no Chile, a cultura, o arte, é difícil de manter. Ele pegou um dos trabalhos muito bons de músico, que era muito difícil aqui, mas ele conseguiu, só que o caráter dele, a personalidade dele foi meio fraca e ficava muito estressado com algumas coisas do trabalho, porque aqui o chileno é muito rápido. O brasileiro é mais devagar, é mais tranquilo, faz tudo com o tempo. Aqui não. Aqui no Chile é tudo para ontem, entendeu? Ele não queria nada, não queria trabalhar, não queria voltar para o Brasil. Eu queria deixar tudo, deixar tudo aqui no Chile, vamos embora por você, né? Mas ele não queria, começou a ficar deitado muito tempo, porque acho que ele ficou até precebo mesmo. E aí começaram as brigas, né? Ele foi despedido de seus trabalhos, tudo, por causa desse jeito dele. Ele é brasileiro muito mais calmo, mais devagar em tudo. Aqui isso não rola, não rola nada. Então, aí ele ficou sem trabalho, eu fiquei com tudo esse peso nas minhas costas, mais de um ano. E a gente começou a brigar muito. Aí ele falou um dia para mim, então a gente se separa. Aí ele pegou suas coisas e foi embora e não voltou mais. Voltou para o Brasil? Não, não, ele ficou aqui no Chile. Então é muito fácil morar nas costas da outra pessoa. É isso que eu senti nesse momento. Eu estava fazendo meu mestrado, eu estava pagando muito dinheiro para fazer seu mestrado, eu estava com tudo o pago do alugamento, as coisas da casa. E ele deitado, né? Com essa depressão, não querendo fazer nada. Então já foi muito para mim. E aí eu pedi para ele sair de casa, porque se ele separou, vai embora. Não pode ficar aqui, né? Como um nenencinho que está nas coisas da mãe, né? E aí, os meus amigos brasileiros, nesse momento, aqui agora, no Chile, tem um monte de brasileiros. Então todo mundo do Brasil querendo morar aqui no Chile. É, por quê? Porque o meu país tem uma estabilidade econômica muito forte aqui em nível latino-americano. Então, se você é trabalhador, você vai dar certo aqui no Chile. Você tem as portas abertas. Mesmo em brasileiro, tem muito problema, não assim como haitiano, colombiano, venezolano, que estão com problemas políticos, econômicos, para chegar no Chile, eles fecham mais a porta. Mas brasileiro entra fácil. E com a alegria que vocês têm, o chileno gosta muito do brasileiro, né? Essa alegria, a dança, que de tudo faz nada, amanhã é outro dia, aí vamos embora e acabou. Não faz problema nenhum. Ai, ótima descrição. Ótima descrição dos brasileiros. Vamos chegar no jordaniano, então. Você o conheceu numa noite árabe. Vamos lá. Sim, bom, eu sempre fui da Sarina. Eu venho da família árabe, mas minha família árabe mesmo nunca curtiu muito a cultura mesmo. Aí achamos que todas as quartas-feiras tinham a noite árabe ao vivo, com músicos originales, egípcios, palestinos, sírios. E o 90% de quem vão nessa noite árabe são árabes porque vão matar saudade do seu povo, né? E a maioria são homens. Você sabe muito bem que as mulheres verdadeiras de homens árabes não vão na festa. Não vão jantar, não saem na balada, não saem, não. É só se o homem quer, você sai, né? Então, todos esses homens estão sozinhos na balada, na noite árabe. Todos muito bonitos, arrumados, tem de tudo, a verdade. Novos, velhos, todas as idades. Eu vi esse jordanio muito poucas vezes. Ele não ia todas as quartas-feiras como muitos iam às quartas-feiras. E ele, cada vez que ia, ele me olhava muito. Tinha uma olhada bem penetrante, né? E eu ficava com medo porque ele tinha um jeito, uma presença forte. Dava pra perceber que ele era um cara que tinha uma personalidade forte. E eu gostava desse. Eu gostei muito que ele era mais calado que o resto. O resto tava gritando, fazendo piada. E ele, calado, calado. Eu gostava desse mistério que ele tinha. Aí, foi na noite de julho. Foi nessa mesma época, 2013. Ele começou a tentar falar comigo, mas aí eu descobri que ele não falava nenhuma palavra no espanhol. Nenhuma. Então, você viu aquele homem, aquele homem bem apanhado? Eu vi a foto, tá, gente? Realmente, é um cara bonitão. Alto. Muito bonito, sim. E ele ficava naquele mistério, só nos olhares. Uma senhorita, você se olhando. E aí? Como é que foi? Eu medo muito. Aí, com um amigo meu, que ele falava espanhol e árabe mesmo. Então, ele ficou de tradutor naquela noite. Ó, peraí. Você tinha uma, como é que chama? Uma vela? Em português, a gente fala uma vela. Ele ficou de vela lá, traduzindo pra vocês dois. Ok. Eu não saía. Mas eu preferi, porque a companhia dele me dava na segurança também. Ele começou na falação cultural, de música. Disse lá o mesmo. E aí, que por esse lado que eu sou mais intelectual, você sabe, minha proteção. Aí, o que eu gostei? Porque ele não começou. Eu quero me apaixonar por você. Eu quero ser sua namorada. Que todos começam com essa história. Me quero casar. Não. Ele não começou por aí. Então, eu gostei dele. Ele foi muito educado. Uma maioria são, né? Muito delicado. E aí, ele perguntou pra mim se eu podia dar meu telefone. Eu falei que não. Eu não ia passar. Então, se você é difícil, é diferente a coisa. Eles já te olham de outro jeito. E a outra coisa que ele percebeu de mim, que é por causa do meu trabalho. Eu tive que dar, uns anos antes de conhecer ele, aulas de religiões comparadas. Então, eu já saía muito do Islã. Então, ele não tinha, como vocês falam, de passar a perna pra mim, de misturar cultura com o Islã. Porque eles fazem muito. Eles aproveitam muito. Quando você tá na ignorância da religião, né? Eles misturam a cultura, a personalidade dele e a religião. E passam tudo por a religião. E não é assim. Então, comigo, esse negócio não ia dar. Porque eu já saía muito do Islã. Mesmo não sendo musulmana. E, além disso, que ele tinha 56 anos nesse momento. Eu tinha 33. Bom, ele é muito bem vestido. Cheirosa. Essa coisa linda, né? Gato. É. Cara de árabe. Por onde você olha. Então, aí começou. Aí foi a segunda, quarta-feira. Ele foi de novo procurando. Ele já começou essa seguida. Ah, a menina é difícil. Então, vamos trazê-la. Essa coisa de macho alta, né? Que eles precisam. Que o negócio seja difícil pra mais. Aí já foram várias vezes que eu vi ele. E aí eu dei meu telefone. Acho que foi um mês depois. Bom, aí ele me escrevia no árabe. No inglês. Tentando puxar o tradutor. Aprendendo. A cabeça estava que explodia, né? E gostei dele. Que ele escrevia todo dia. O dia inteiro. Você acordava com música. Já sabe como é a história. E daí tá com a música árabe. Ah, romântico. Já. Toda essa história, né? E aí seguiu. Na verdade, eu não queria sair com ele. Eu estava com muito medo. E aí minhas amigas começaram. Ah, sai com ele. Se não dá certo, você... É mensagem. Falando pra que vá. Não sei o que. Não sei. Já tá bom. Vou sair com ele. Aí saí a primeira noite com ele. Foi bem engraçado. Porque os dois. Eles estavam com o tradutor do telefone pra falar. Ok. Maravilha. Então, a cabeça estava assim. Eu estava nervosa. Uma coisa que a gente tem que falar. Que eu acho que com você vai ser muito interessante puxar esse assunto. Pessoal, vocês me perguntam sempre por que essas meninas caem nisso. Não estou justificando nada. Mas os homens do Oriente Médio, mais do que conquistadores e flertes totais. É um povo, no geral, muito bem educado, no sentido escolar. É um povo muito profundo. É um povo que estuda muito culturas, religiões. É um povo muito inteligente. Eu vivo falando isso aqui. Tomem minha palavra. Façam sua pesquisa. Filtrem bastante. Mas, em geral, é isso. É um povo... Sabe esses papinhos Zé Mané, Zé Guela no Brasil? Ô, gata. Não tem isso, não. Não. Eles sabem levar uma conversa no nível intelectual muito alto. E isso realmente te arrebata. Você fala, peraí. Aqui no meu país é tudo Zé Ruela. Só querendo me levar pra cama rapidinho e tal. Eles sabem fazer aquela conquista muito bem feita. E eles te pegam por aqui, ó. É por aqui. Sim. E eles sabem a psicologia da mulher. Eles sabem perfeitamente o que você quer escutar. A gente gosta de um homem protetor. Que ele faça teu pensamento. Imagina, eu falava assim, só pra delatar um pouquinho. Eu falava, ó, acabou o creme, tá bom. Amanhã eu vou comprar. A creme duas horas já tava no meu banheiro. Eles sabem. Eles sabem. É impressionante. Tá parecendo que a gente tá vendendo namoro na TV, né? Namoro árabe. Programa do Silvio Santos. Não é isso, não. Rodrigo Faro, hoje em dia. Não é isso, não. Mas isso é pra vocês entenderem a cabeça do que vem a virar... Vem a virar, nem todos. Vem a virar psicopatia, mania. E é onde você fica realmente no cárcere privado. Às vezes físico. Aí a gente tá falando, tá vendo como é que encrenca? Essa conquista e essa coisa maravilhosa do começo, interessante e enigmática, pode te custar muito caro no final. Porque ele vai arrochando, ele vai apertando, ele vai apertando, ele vai apertando até a hora que você não consegue respirar mais. Essa foi o que eu fiz comigo. Bom, vou tratar porque a história é longa, né? Eu depois vim a saber, e que não foi a razão porque eu quase fiquei com ele, porque eu gostei do jeito dele. Ele é o cara que tem muito dinheiro. É aquele típico árabe que você associa com dinheiro. Então, ele não precisava trabalhar aqui no Chile. De fato, ele já morou em muitos países. Em Estados Unidos, em Filipina, em Europa, principalmente nos Estados Unidos, onde ele pegou o seu maior trabalho, fez dinheiro e ficou com um negócio na Jordânia muito grande. De tal jeito que ele dormia e ganhava dinheiro dormindo. Então, bom, começou o relacionamento, a gente começou a andar. Ele em algum momento falou pra mim, eu quero ser sua namorada, eu quero me casar com você. Nunca. E ele falou nesse momento, eu sou separada de uma Jordana, eu tenho um filho de sete anos nesse momento. Ele até mostrou os papeles que estavam separados. E falou que aqui no Chile ele ficou com duas mulheres. Uma era, eles têm categorias de mulheres. Para você saber também, brasileiras. Eles têm categoria. Às vezes, são só mulheres para ficar na cama, para trançar. E quem são essas? São as mulheres mais fáceis, que não têm muita educação. Mas eles acham gostosa, bonita. Mas só para isso. E acabou, vai embora. E tem outras mulheres que são mais sérias, que são para apresentar ao mundo socialmente. Que são mais profissionais, têm mais educação, mais viajadas. Sei lá. Então, ele falou que a menina que ele estava nesse momento com ele, era desse tipo. Ela era garçonete, não tinha muita educação. Era mais solteira. Nova também. Tinha nesse momento uns 30 anos. E que ele só optava para trançar com ela. Ele falou direito. A outra, foi uma mulher parecida comigo, no extrato social e profissional. Mas ela que fez? Ela traiu o árabe jordano. Ela traiu. E ele descobriu. E eu fiquei pagando essa traição. Porque ele ficou com medo, ficou ciumento, mais do que já era. E ele acabou esse relacionamento com essa mulher. No momento que ele viu que ela traiu com outro cara. Um cara argentino, acho que foi. Peraí. Então, a segunda traiu o jordaniano com o argentino. A segunda mulher. E ela era apresentada para a sociedade. De fato, ela queria fazer. Imagina como ficou. Ela era namorada oficial. Sim. Menino, que perigo. Minha mãe, que perigo. E ele dando tudo. Tudo para ela. Ah, não. Ele ficou bravo. Ele, não sei se ele bateu ela. Pode ser que seja. Eu não sei. Mas ele mandou embora com tudo. Eles estavam quase morando juntos. Ele mandou embora. Tudo para a rua. E acabou. Tchau. Bom. E aí, ele falou que ele tinha uma empregada filipina. Que ele trouxe junto com a chilena. Para o Chile. Que ele já. A filipina já havia sido empregada jordânia dele. Ele já conhecia. E ele começou a ter uma história com a empregada mesmo. Com a filipina. Sim. Eles ficaram morando juntos, sozinhos, nesse apartamento. Quando eu cheguei na vida dele, a filipina já não estava mais fisicamente. Tá? Ele mandou embora em algum momento. Mandou de volta para a filipina. A essa menina. Mas vamos puxar o CV dele. O currículo. Jordaniana. Esposa. Ex-esposa. Tem um filho com ela de sete anos. Um menino. Aí teve a chilena garçonete. Aí teve a chilena. Que deu uns galhos nele. Que chifrou ele. A filipina também já foi embora. Aí entra você. Aí entra você. Finalmente. Eu falei todas essas coisas porque tudo isso você vai misturar na minha história. Tá? Bom. Aí a gente começou a andar. Começou a sair. Tudo bem. Tudo ótimo. Ele é generoso comigo. Alegre. Eu acho que ele é um homem muito sensível. Muito triste no fundo. Do coração dele. Ele é muito... Você sabe. O árabe tem que chorar. Chora. Ele não retrasa os sentimentos. Eles falam o que sentem. Seja bom. Seja tristeza. Eu percebi que ele é um cara que estava muito sozinho na vida. E que apesar de que ele tinha muita coisa. Não dava para ele ser feliz. E a primeira história que eu tive mal com ele. Que era anunciativo daqui a vir para mim. Foi na noite. Ele é essas noites arias que a gente foi junto. Já como namorados praticamente. E comecei a olhar como eles lançavam. Porque foi um pouco engraçado para mim. A verdade. O cara fazia muitas coisas. Era engraçado. Eles... Os dois eram chilens. Aí eu percebi que o rosto do Jordano mudou. Aí ele pegou minha mão. Me levou do carro. Falou. Vamos embora. E ele ficou bravo. Começou a gritar dentro do carro. Começou a gritar. Do jeito louco. Louco demais. Chegamos no apartamento dele. Ele me pegou dos braços. Me tomou dos braços. Me deu um... Empurrou. Me jogou na cama. E ele me colocou a mão na minha boca. Para eu não gritar. Aí ele falou. Você. Por que? Eu estava olhando para esse cara. Como ele dançava. Você que é. Eu achei que... Você acredita que eu sou o quê? Eu estava paralisada. Não entendi. Eu falava... Eu tentava... Imagina eu falando o mesmo idioma. Tentando me defender. Sem falar o mesmo idioma. Eu tentando falar para ele. Eu só estava olhando de graça. Porque o cara era engraçado. A menina também. E ele acreditou que eu estava olhando o cara. Sabe o que eu estava fazendo? Que depois eu vim entender. Que você tampouco pode fazer quando você está com um árabe. Em um relacionamento sério. Você não pode falar alto. Você não pode dar risada. Você não pode chamar a atenção de nenhum jeito. Isso que eu vim entender depois. E eu estava fazendo isso. Porque eu estava dando risada. Aí eu chorei a noite inteira. Ele estava bravo. Bravo. Horas. Ele falou horas. Até que amaneceu. Horas. Horas. Eu tinha que ir para o meu trabalho. Eu tinha os olhos tão inchados. Eu não dava para. Eu não conseguia a angústia que eu tinha. O medo que eu tinha. Então aí eu liguei para o meu trabalho. Que eu não ia trabalhar. Eu nunca fiz isso. Eu nunca faltei na minha vida. E quando eu fiz isso. O cara relaxou. Aí ele me abraçou. Perdoa. Desculpa. Mas. Eu não quero que você olhe para ninguém. Aí. Ele dá a volta folha. Como nada. E a vida continua. Bom. Aí. Continua a nossa vida. Normal. Né. E eu trabalhava muito nessa época. Porque. Eu tinha muito trabalho. E eu morava sozinha. Já há muito tempo. Porque eu queria morar sozinha. Gostava da minha independência. Aí ele falou para mim. Oh. Você trabalha tanto. Você é esperta. Você é muito inteligente. Porque a gente não coloca uma loja juntos. E colocamos um negócio juntos. Quando. Cada vez que eu fui no Brasil. Eu trazia muitas coisas para vendas. Eu tenho essa coisa. Minha sangue. De vender. De negócio. Sabe. Negócio. Ah. E outra coisa que eu te ia falar. Que é muito importante. Naquele ano. Ele começou a me perseguir. Ele começou a. Por exemplo. Se eu saia de casa. Ele ia atrás de mim. Sem eu saber. Ele até me colocou. Uma pessoa. Que me perseguia. Para saber se eu estava traindo ele. Ou não. Tipo. O detetive privado. De fato. Em dezembro. Eu fui no Brasil. Ele não queria que eu fosse. Mas eu tinha comprado. Essa passagem. De muito tempo. Conhecer ele. Eu acho que ele. Contratou alguém. Porque ele sabia. Perfeitamente. Cada coisa que eu estava fazendo. No Brasil. Ele me ligava. Dia anterior. A noite inteira. Para saber onde eu estava. Se estava na balada. Com quem estava. Não estava. Ele sabia tudo. O que eu estava fazendo. Era impossível. Como ela sabe. Que o horário entrei. Que o roupa. Ele sabia. Até que o roupa. Eu estava usando. Ai que medo. Carolina. Você não fica com medo. Não. A verdade. Nesse momento. Eu já estava. Innotizada. Eu já estava. Nessa história. Que você cai de cara. E que você já. Perde a visão. Das coisas. Você já não vê nada. Porque se envolveu. Porque se apaixonou. Eu acho que. A única vez. Que me apaixonei. É sido isso. Verdade. Até nunca. Amei desse jeito. Não. Imagina. É. Estou confessando. A verdade. Por isso. Que eu estava. Tão cega. Cega. De uma experiência. Se seja isso. Quanto tempo. Vocês estavam juntos. Nesse ponto. Até aí. Seis meses. Seis meses. Então. Em seis meses. Ele te propôs. Negócio junto. Falava em casamento. Não. Não. Nunca. Muito atípico. Para um homem árabe. Daqui a pouco. A gente vai chegar. No negócio. Calma. Nunca. Nunca falou. De ir na amor. Nesse momento. Praticamente. Eu estava morando junto. Mas ele nunca falou. Vem morar comigo. Ele só falava. Fica hoje. Fica amanhã. Fica hoje. Traga suas coisas. Aí. Chegou no final do ano. Eu renunciei. A todos os meus trabalhos. Todos os meus trabalhos. E me joguei. No vazio mesmo. Acreditando. Em nossa história. De amor. E de. Sócios. Um negócio. Da loja. Né? Aí. Ele me deu um monte de dinheiro. Muito grande. Falou. Aluga por um ano. O lugar que você quiser. Faça o que você quiser. E deixou a mim. Toda essa responsabilidade. Aí. Aluguei o lugar. Ele pagou. Contado. Direito. Um dinheiro cat. Na mão. Um ano completo do aluguel. Que era muito dinheiro. Os dois seriam 50 e 50. Imagina. Então vocês abriram firma. Vocês registraram firma. Sim. Em parceria. 50 por cento. 50 por cento. Entendi. Uau. Uau. Abri uma loja. E a loja dava certo. Mas como ele não falava espanhol. Eu tinha que fazer contato com todos os caras. Das importações. Tinta coisa. Tudo. Tudo. Até para limpar o chão. E é claro. Nessas conversas. Tem muitos homens. Que tinham que falar comigo. Lógico. Ele não falava espanhol. Ele ficava de olho. Escutando tudo que eu fazia. Que eu não fazia. Ele estava o dia inteiro comigo. Às 24 horas do dia. Às 7 dias da semana. Qualquer homem que ele chegava. Ele saia rápido. Saia da oficina. E começava a olhar. O que eu estava falando. O que eu estava fazendo. Quando o cara ia embora. Ele brigava comigo. Rompia as coisas. Pegava os pratos. Rompia no chão. Batia nas muralhas. Ele me gritava. Imagina isso. No meio da loja. Entrando pessoas. Querendo muitas coisas. Eu com vergonha. Eu com desejo de chorar. Angústia. Eu tinha que engolir tudo isso. E fazer como nada. Depois chegamos em casa. E a briga continuava. Continuava. Uma agressividade muito alta. A tal ponto. Que um dia. Eu já não fiquei mais calada. E comecei a brigar. De mesmo jeito que ele. Ele quebrava os pratos. Eu quebrava quatro. Ele tirava as coisas. Eu tirava dois. Imagina a guerra que ficava dentro. Eu não sei. Como os vizinhos. Não ligaram para a polícia. Eu acho que só para não. Eles enrolarsem no problema. Mas a gritadeira. Tudo que acontecia. Era grande. Era uma loucura. E cada vez. Essa história. Foi se repetindo mais. Mais vezes repetida. 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 E aí. Eu comecei a perceber. Que o cara estava cheirando. E aí. Eu fiquei louca da vida. Eu peguei. E lamentablemente. Como eu tinha dinheiro. Muito dinheiro. Ele não comprava pouco. Ele comprava muita. Muita. E eu acho. Que isso também. Por estudos que eu sei. Isso aumentava a agressividade dele. Gente. Me lembrou da história. Você assistiu. O pesadelo indiano. Ela abriu um negócio. Com o noivo indiano. Lá no Brasil. E. Enciumado não. Ele falava que lugar de mulher. É dentro da casa. Era RH dele. Recursos humanos. Teve dia lá. Que quebrou a sala dela toda. Quebrou mesa. Quebrou a cabeça dela. Não sei onde. Cadeira voando. Papelada voando. Diz que todo mundo. Foi saindo de fininho. Não sabia o que fazer. Então. Vou deixar o vídeo da Adassa. Aqui no final. Do pesadelo indiano. Está muito parecido com isso aí. Eu estava louca. Louca mesmo. Esse cara. Fiz um negócio psicológico em mim. Eu demorei para me limpar. Muito. Imagina. A loucura mesmo. Da agressividade. E depois. Era todo amor. Romanticismo. Bom. Nesse momento. Quando eu vi que ele estava cheirando. E toda essa história. Eu me separei dele. Eu peguei todas as minhas coisas. Com dor da minha alma. E eu voltei para a minha casa. Aí a gente ficou separado. Duas semanas. Mas eu tinha que ver. Por causa da loja. Todos os dias. Aí ele chegava bravo. Chegava romântico. Todos os dias. Uma história diferente. Até que a gente voltava. De novo. E assim. Foi um monte de vezes. Que a gente separou. E voltou. Separou e voltou. Uma vez só. A gente ficou separado. Acho que um mês e meio. Mais ou menos. Foi a vez que eu fiquei mais tempo separada dele. E nesse mês e meio. Ele não foi para a loja. Nunca. Nenhum dia. E a mesma história. Apareceu. Certo. A menina garçonete. A filipina. Por quê? O que ele fazia para me bagunçar a minha cabeça. Ele falava. A mulher filipina faz coisas melhores que você. Ela cala a boca. Ela não briga comigo. Eu vou trazer ela de novo. Tentando tirar ciúmes de mim. Eu vou ligar para a garçonete. Ela está pronta para mim quando eu quiser. Ela faz o que eu quero. Ela está pronta quando eu quiser. Ela não me responde. Ela faz. Então ele tentava tirar ciúmes meus. Ele deixava coisas. Por exemplo. Deixava um negócio do cabelo. Um brinco. Alguma coisa. Para eu perceber que ele estava com outra mulher. No momento que eu separei dele. Era como o meu castigo. Eu falei para você que eu emagreci. Eu emagreci muito. E não foi porque eu deixei de comer. Eu acho que estava tão nervosa. Isso. A dor é assim, minha querida. Você falando aqui. Eu estou arrepiando. Porque eu imaginei assim. Isso te joga em uma cama com uma loucura. Uma depressão. Eu emagreci muito. Muito. A gente tem a... Aqui o problema fundamental com ele. Era os ciúmes. Tudo o outro era legal. Ele era generoso. Protetor. Cuidadoso. Carinhoso. Só que os ciúmes eram tantos. Que manchavam tudo ou outra coisa que era boa. Então não era uma coisa assim de... Você comia era coisa gostosa. Você estava no restaurante luxuoso. Você estava passando... Com nemissagem. Mas sempre com angústia. Porque você não podia falar com ninguém. Chegou um momento. Em que eu não podia falar com o garçonete. Se eu queria comer alguma coisa. Eu tinha que falar para ele. E ele pedia para o cara garçonete. Desse jeito... Garçom, homem. Garçom, homem. Você tinha que falar com ele. Para ele pedir para o garçom. Estava nesse nível. Ai, gente. Eu não podia falar com ninguém. Ai, meu Deus. Se eu falava com minha mãe. Eu tinha que falar com um voz aberto. Um celular. Com voz alta. Para ela escutar. Que era minha mãe. Já tivemos casos aqui também. Desse ciúme doentio. Dessa psicopatia. Desses perversos. Eu tenho certeza que tem. Infelizmente existem muitas de vocês que estão nos assistindo agora. Estão tremendo, né? Estão tremendo. Porque vocês se reconhecem na história. Olha, gente. Isso não é vida, não. Isso não é vida, não. Não, não, não. Eu cheguei a pensar que ele colocou essa loja só para ter do meu lado. Eu, ele e ele comigo. Porque quando eu ia trabalhar, ele acreditava que eu estava com outro homem. Imagina. Uma vez eu fui comprar minhas coisas para casa, assim, o mercado, né? E ele falou, quanto você vai demorar? Eu falei, ô, eu acho meia hora, mais ou menos. Mas a fila do mercado estava longe. Eu demorei 15 minutos mais do que eu falei. Quando eu cheguei no apartamento, o cara estava virado. Estava louco da vida. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Não dá, não. Mas você não saiu, não, Carolina? Deixa eu te falar. Você, uma doutora. Você não saiu, não? Antes? Você falou, não, eu entendo. Não estou te julgando, não, meu amor. Eu entendo. Eu entendo. Eu estou te perguntando para te pegar a resposta para quem está na mesma situação que você hoje, para entrar em sintonia com vocês. Eu entendo a sua pergunta e agradeço também. Eu acho que tem que ver com essa vítima. Quando você cai no outro da vítima, aqui no Chile tem umas pesquisas que falam que a vítima de violência familiar, que era o meu caso, demora sete anos em falar. Ah, por primeira vez. Imagina, hoje, que já passaram dois, três anos dele que foi embora, eu, por primeira vez, estou contando toda a minha verdade. e minha família sabe. A primeira vez que eu estou falando, porque eu não consegui falar antes, né? Então, eu estava envolvida nesse erro da vítima, entre que você se apaixona, em que você está cercada, em que você vai embora e sente a falta do cara. Eu também perguntava para mim a minha ração. Imagina, eu sou de um caráter forte, muito forte. Eu sou das garotas que faziam o que queriam com o homem. E imagina, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão, porque a cultura te deixa num código diferente. O mesmo idioma, nesse tempo, já um dia, eu fiquei tão mal da minha cabeça. Falei, eu estou cansada de tudo. Estou cansada. Você me deixa, me deixa, me deixa. Pelo amor de Deus. Ele falava, Wala, Wala, não sei se você conhece. Wala é um árabe que fala, está jurando o nome de Allah. Ele me falava, Wala, eu te amo, sou meu sumo, meus filhos. Wala, eu te amo, né? E eu falava, deixa eu me treinar em paz, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo nada, estou com você 24 horas do dia. Eu não saio com minhas amigas. Eu perdi tudo, eu perdi a minha liberdade. Esse preço que eu paguei foi a minha liberdade completa, a minha profissão. Tudo que é, meus sonhos foram jogados no lixo. Por causa de um amor que estava me envolvendo na loucura mesmo. Imagina que eu chegava à noite e não queria ficar sozinha com ele. Eu não queria falar nada, não queria que ele me olhara para mim. Mas eu não conseguia sair daí. Era uma coisa muito em si, por ouvir de Deus. É o que os psicólogos chamam de síndrome de Stoucomo, né? Você se apaixona pelo seu agressor. Você não consegue se desvencilhar, né? É estudado, é um fenômeno muito estudado. Exatamente. Ele ia comigo para mim. Só faltava que ele ficasse no banheiro comigo. De verdade, juro. Juro que eu sou no banheiro. Imagina, uma vez vou te contar uma história para ver aonde há perversidade dessa história. Um dia, eu sou de escutar muita música, não sou muito de assistir muita TV. E eu sempre que vou tomar banho, eu coloco música no banheiro. E aí começa a cantar a típica história, né? E comecei de pronto, começou a bater como um louco na minha porta do banheiro. Porque estava fechado. Eu abri pensando em qualquer coisa. Que ele estava doente, imagina, qualquer coisa. Porque estava quase botando a porta. Aí abri e ele falou. E por que você está cantando? Acaso você quer que o garoto do andar de em cima, do andar de embaixo cá, escute para você? Porque no banheiro você escutava, às vezes, essas conversas do outro. Você está querendo mexer comigo? Você está querendo mandar mensagem com esse cara? Quem é? Quem é? Imagina. Imagina a tal ponto que eu cheguei. Nossa. Nossa. Rock bottom total. Amiga, pelo amor de Deus. Ela não pode cantar no chuveiro porque ela está dando mole para o vizinho de cima. Pelo amor de Deus, gente. Isso é loucura, loucura, louquilo. E está aí no dia dessa música aí. Você termina, se enxuga, sai do banheiro. E o clima? O que acontece? Ah, tenso. O clima é sempre tenso. A minha barriga fica apretada. Você já não consegue comer. Já o dia estragou tudo. Tem um dia de sol fora lá lindo. E você está na amargura, na tristeza. Mas você não o deixa. Mas você não o deixa. Não. Não. Olha, e depois dessa história... Como ele tanto que falava da Filipina, falava da garçonete, que era mulher, blá, 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 blá. Eu comecei a procurar essas meninas no Facebook e redes sociais. Já começando praticamente o terceiro ano que eu já estava com ele. Eu vi essa menina grávida na foto. Aí eu pensei, nossa, também está grávida. Quem está grávida? A Filipina ou a Chilena? A Chilena. A Filipina não conseguiu... A garçonete. Sim. A garçonete está grávida, na foto do Facebook. Aí você começou a pensar. Então, aí ele começou a ficar bem angustiado, assim, não dormia. Ele caminhava nas noites. Você sabe, a árabe fuma muito. Ele apaga um cigarro e prende o outro. Então, aí ele fala que ele queria viajar para a Jordânia. Vou viajar, vou ficar um mês e volto para o Chile. Nesse momento, eu percebi que esse cara não ia voltar. Não ia voltar. Então, aí eu falei, ele falou... Eu falei, bom, o que vamos fazer com a loja? Porque faltavam dois meses para ele ir embora. Ele falou, não, a loja fica aberta. Você é responsável dessa história, blá, blá, blá. E eu falei, não, não. Eu não vou ser responsável de jeito nenhum se você não está aqui. Porque eu preciso de você. Imagina, aconteça alguma coisa que eu vou passar aqui no Chile, legalmente, se você não está aqui. Aí, eu perguntei para ele. Verdade. Olha para mim, você vai voltar. Eu queria que ele voltara. Imagina, depois desse histórico. Você vai voltar? Ele falou, vou voltar, sim. Jura? Jura, eu vou voltar. Tá bom. É o momento que foi ele embora. Eu fui deixar ele no aeroporto. Ele chorou, chorou nas minhas costas. Ele chorou muito e falou para mim, guala, eu te amo. Guala, eu te amo. Eu chorei, chorei. Eu voltei, imagina. Ele deixou um monte de roupa aqui. Era como entrar e você ver o cheiro do cadáver, né? Do morto que ficou aqui e deixou toda a sua roupa. Imagina como estava psicólogicamente. Ele foi embora em fevereiro. Começou março. Aí, eu falei, não. Aqui tem uma coisa escondida que não é irmão. Eu fiz outro Facebook que uma amiga tinha para pesquisar os caras. Minha amiga tinha um Facebook falso, né? Aí, eu fiz a mensagem da chilena grávida garçonete. E ela aceitou a minha conta. Aí, a menina havia tido o filho já. Era um menino. Ele tinha umas fotos com um menino. Com coisas que eram muito características do Jordão. E eu falei, esse é o menino dela. E aí, comecei a tirar as contas. E coincidia com aquele período que a gente ficou afastado, mês e meio. Foi esse dia, porque ela, o mesmo dia que o menino nasceu, Ela colocou todas as fotos, essas que eu vi. Incluindo essas fotos como que caracterizavam que parecia com um pai. Eu comecei a entrar na conversação com ela. Ah, que bonito ser um menino, blá, blá, blá. Tentar tirar informação. E ela jogou informação toda. Não, o pai do meu filho não está em Chile. O pai do meu filho é árabe. Como você chama seu filho? Ou se chama tanto, tinha nome árabe. Mas eu queria reconhecer se esse menino estava reconhecido por ele legalmente ou não. Ele foi em fevereiro e o menino nasceu em março. Ele não viu o menino nascer. Ele não estava aqui quando o menino nasceu. Aí, o advogado me falou que era muito simples aqui no Chile. Ela fazia umas coisas e eu fiz. E quando eu tiro o papel, você tinha um sobrenome do cara. Do Jordão. O cara que ele registrou. O que acontece aqui no Chile é por lei. Você é mais solteira. Mas você tem o direito de colocar o sobrenome que você quiser. Incluindo o do pai. Mas, para que esteja reconhecido por cara, ele tem que dar a... Assinatura. A firma. Assinatura. Isso que o menino tem até hoje. Então, aí eu entendi o quadro completo. Para ter um filho com uma mulher garçonete do Chile, sem educação. Ele não quer ser pai desse filho. Então, eu entendi a história completa. Ele fugiu. Ele foi embora. Para lavar as suas mãos. Ele fugiu. Por quê? Exatamente. Porque ele está aqui no Chile. A mulher demanda ele. Ele está obrigado a reconhecer o filho. E esse filho vai ter todos os direitos. De Jordânia. Pelo amor de Deus. Para eles não dar... Não, 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 não. Viram aqui, né? O que acontece? O filho da garçonete nunca vai ver a sombra do pai. Você esquece, tá? Isso aí não diz maneira nenhuma. Porque olha como é que complementa o meu vídeo da Índia. Foi anterior a esse, eu acho, né? Com a Caroline. A Caroline falou isso. Gente, toma cuidado. Tomem cuidado ao se envolverem com esses caras. Porque eles só viram... A mesma coisa que a Caroline falou. A Caroline falou aqui. Apresentar a família. Registrar filho. Casar. É se você for bem apanhada na vida, né? Se você tiver uma educação. Se você tiver bens. Se você tem um curso universitário. Não é a Daniele falando, não. Por favor, amigos, me errem. Por favor, eu não tenho nada com isso. Estou passando aqui. O que que acontece? A garçonete sobrou igual chuchu na janta. Como diz lá na minha terra. E aí? É. Ele é uma mulher que fica na sombra. Né? Não é a mulher que você prescita. Exatamente. De fato, ele sabia que eu me cuidava pra não ficar grávida. E ele falou uma coisa antes de ir embora. Ele falou. Você é muito boa. Porque você nunca quis tirar a partida de mim com um filho. Aí foi que eu entendi a história toda. Aí eu falei. Esse cara não vai apontar de jeito nenhum. Esse menino nasceu no hospital que é muito pobre aqui no Chile. É muito pobre. Ele nem ajudou. Ele nem ajudou em nada. Ele correu dessa criança. Nada. A chilena lá. A garçonete. Ah, vou encanar minha perna aqui porque tem bebê, né? Árabe milionário, amigo. É aqui mesmo. Vou ter meu bebê. E tá. E tô bem na fita pro resto da vida. Ela ficou com dois filhos e mãe solteira. E dois pais que foram embora. Imagina. O menino é super simples. Ele vive num lugar que é muito pobre. Eu sei onde ela mora. E além disso, sabe que eu percebi e eu fiquei fazendo deducções? Eu acho que a Filipina também ficou grávida e ele mandou embora por essa ração. Caramba. Mas isso não tem como eu saber. É só uma impressão minha. E bom, aí quando eu peguei o papel, eu voltei pra aqui pra minha casa. Eu abri uns papeles que ele tinha guardado. Imagina meu respeito que eu não abri nunca meus papéis. Porque ele falou pra mim, não abre esses papeles, deixa aqui, porque são coisas importantes. Aí quando abri, ele deixou um monte de ouro. Muito ouro de joias. Joias de todo tipo. De homem, eram deles. Aí eu entendi que ele me deixou esse ouro. Me deixou todas as coisas que ele comprou. Ele antes de ir embora, renovou a casa completa. Tudo, cozinha, banheiro, deixou tudo novo. Ele me deixou com a segurança, que é muito própria deles, né? Eu vou embora, mas a Carolina se comportou muito bem comigo. Eu vou botar a mão. Eu vou deixar bem ela. Parece novela. Parece novela. Gente, vocês entenderam aqui, né? Ele deixou um agrado pra ela. Ele sabia que ele não voltaria. Ele deixou um agrado pra ela. Ele deixou a casa completamente reformada, com móveis novos. E ela achou um negócio lá embrulhado. Muito ouro, né? Ouro árabe. Que nós estamos falando de ouro puro, né? O quanto puro consegue ser, né? 24 casinhos ali, no mínimo. Então aí, esse foi março. Eu ainda apaixonada por ele, comecei a pensar. Carolina, ele não vai voltar. O que você vai fazer agora? Vai esperar o Alpenelope? Passou tudo abril. Passou maio. Eu acordei um dia e falei, hoje é o dia. Eu não vou falar mais pra ele. E esse dia, eu não falei mais pra ele. E desse dia, ele nunca mais falou pra mim até hoje. Nunca mais. Não perguntou, Carolina, cadê você? Você não respondeu a minha mensagem hoje? A gente terminou? Nada, nada, nada. Ele ficou aliviado de você sair fora. Ele ficou aliviado. Porque já tá com pepino e grande de garçonete grávida com o filho dele. Que essa menina vai ficar atrás dele, né? Isso aí você pode saber. Com certeza. E tem que ficar mesmo. Sai fazendo filho nos outros aí. Porque eu pensei que a Filipina também teve um filho dele. Porque eu descobri nessa mala onde tava o ouro. Ele tinha as contas de um dinheiro que ele mandava mensual pra Filipina. Ah, filho. Ele tem filho nas Filipinas também, então. Não, pronto. O homem sai... Para mandar dinheiro e para mandar ele embora, entendeu? Ele tá mantendo... É um menino, com certeza. Ela ficou grávida, mandou embora. E para limpar sua consciência, manda dinheiro. E você sabe que Filipina é um país muito, muito pobre. E que qualquer coisa que você manda, você multiplica, né? Então... Ele tem filho espalhado no mundo inteiro, esse bicho. Isso aí que a gente sabe, né? A gente sabe da chilena e da filipina. Não sabemos lá nos Estados Unidos, igual ele teve aqui também. Lá nos Emirados. Ele viajou o mundo inteiro. Sai aí. Bom, gente. Vocês têm que ter cuidado com essas coisas, né? Fica aí o relato da nossa querida Carolina. Um codinome, né? Não sei se eu falei no começo. Pra... Tentarmos manter a identidade dela intacta. Então tá, minha querida. Eu vou lá. Se você também gostaria de conversar com o Sobrevivendo na Turquia. E conversar comigo em vídeo aqui. Trazer sua história pra gente. Bojonehotmail.com Facebook Sobrevivendo na Turquia. Minhas redes sociais sempre aqui embaixo. Entre em contato comigo. Eu vou estar saindo de férias. Eu estou indo pro Brasil. Mas eu tô retornando. Não parem de enviar suas histórias, tá? Eu já tô selecionando no Brasil. No meu tempinho livre. Eu vou selecionar as histórias. Pra já entrar em contato com vocês. Assim que eu retornar. Não vou ficar muito tempo no Brasil. Duas semaninhas. Só pra matar a saudade do pessoal mesmo. Já tô retornando na ativa aqui. Com as minhas histórias, tá bom? Muito obrigada, Carolina. Então, é... Tudo de bom pra você. Eu espero que você esteja bem. Eu nem perguntei. Como é que você tá hoje? Oh! Na verdade, depois dele ir embora. Eu fiquei muito ruim. Eu estive com tratamento psicológico. Passar fora dessa história. Eu precisei de ajuda. Toda essa história eu não contei pra minhas amigas. Só uma que sabe me amar. Porque eu fico com vergonha. E além disso, eu tô respeitando o cara mesmo. Eu fiquei seis meses mais magra ainda. Não comi nada em seis meses. Graças a Deus, como eu sou profissional. Eu consegui voltar ao meu trabalho rápido. Além disso, eu tive que fechar tudo. Tudo a coisa legal. Eu tinha um carro que tava no meio dos dois. E o carro foi roubado. Imagina o que eu tive que fazer. Porque eu tinha a assinatura dele. Eu quero falar pra vocês que eu vivi essa história. Não é internet, na real. Você fica de olho, menina. A pessoa cultural é muito forte. Você, tudo que faz no Brasil, não vai conseguir fazer com cara árabe. Eu vi nunca, nunca, jamais. Nunca. Nunca. Então, só um abraço, querida. E obrigada por tudo. Eu estava a ver uma história que estava aqui no meu coração doendo ainda. Mas já está saindo. Já me quedando de novo. Muito obrigada pela coragem de vir aqui falar isso. Eu achei muito complicado. O que vocês acharam, gente? Eu achei a história dela muito difícil de ouvir. Foi muito sofrimento. Eu não sei se vocês conseguiram, como eu. Porque tem aquela adicional. Eu estou olhando pra ela. Vocês não a veem. Eu a vejo. Eu a vejo. Eu vejo quando ela está falando. No fundo dos olhos dela. Infelizmente, vocês não podem ver. Infelizmente, vocês não podem ver. E muitas das expressões que eu faço. Olha as caras da Dani. É porque eu estou vendo. Na hora que ela se explica. Quando ela se emociona. Eu estou vendo tudo, né? E eu me emociono também. Então, vou despedir, tá? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. No mais gerais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada, minha querida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.